GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Vai ficar querendo voltar, chora lembrando perdeu. Saudade sabe machucar e você vai sofrer mais que... Não basta só me procurar e me pedir desculpas pra te perdoar. Cansei do que você me fez e pelo que passei, cê também vai passar. Apronto pra lá e pra cá, mas só que o jogo virou. Saudade é que bateu mais forte e você ficou com desamor. Vai ficar querendo voltar, chora lembrando perdeu. Saudade sabe machucar e você vai sofrer mais que eu. Vai ficar querendo voltar, chora lembrando perdeu. Saudade sabe machucar e você vai sofrer mais que eu. Não basta só me procurar e me pedir desculpas pra te perdoar. Cansei do que você me fez e pelo que passei, cê também vai passar. Apronto pra lá e pra cá, mas só que o jogo virou. Saudade é que bateu mais forte e você ficou com desamor. Vai ficar querendo voltar, chora lembrando perdeu. Saudade sabe machucar e você vai sofrer mais que eu. Vai ficar querendo voltar, chora lembrando perdeu. Saudade sabe machucar e você vai sofrer mais que eu. Dê o contato para shows 849-8882-5514. Vai trabalhando e contestando, isso é Beber Silva Cantor. É forró de vaquejada, é Dêdé Silva Cantor. Alô forrózente de todo o Brasil, isso é Dêdé Silva Cantor. Lançando seu CD 100% autoral. Vai trabalhando com bastante humildade, é fé em Deus. Chama que é sucesso. Se quer saber quem eu sou, me ouça com mais tensão. Eu sou a voz de um vaqueiro, um chote, um chachá, um baião. O jibão que se rasgou no sertão. Sou a essência, sou festa de apartação. Eu toco viola e apoio, encostado no pé do murão. Eu bem corre pros meus braços, sou feito estrela de verão. A lua convida pra um beijo, a rosa do ouvido não vê. Mas sonha também com a gente, faz prece pro nosso vir. Conheço um boi bandingueiro, igual a palma da minha mão. Já campeei vaca braba, já derrubei barbatão. Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa. Sou vaqueiro do sertão. Eu toco viola e apoio, encostado no pé do murão. Eu bem corre pros meus braços, sou feito estrela de verão. A lua convida pra um beijo, a rosa do ouvido não vê. Mas sonha também com a gente, faz prece pro nosso vir. Conheço um boi bandingueiro, igual a palma da minha mão. Já campeei vaca braba, já derrubei barbatão. Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa. Sou vaqueiro do sertão. Me deu saudade do meu tempo de criança. Quanta lembrança boa de se recordar. De um tempo bom que se passou ligeiro. Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar. De um tempo bom que se passou ligeiro. Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar. Meu Deus do céu, que saudade do sertão. Quanta lembrança tenho aqui desse lugar. Tirava o bumbi, bia água de cacimba. Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá. Tirava o bumbi, bia água de cacimba. Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá. Oh, 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 me deu saudade do sertão. Oh, 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 sei que um dia vou voltar. Oh, 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 eu quero um pedaço de lixão. Pra plantar colher na roça, no pé de serra morar. Oh, 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 me deu saudade do sertão. Oh, oh, sei que um dia vou voltar. Oh, 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 eu quero um pedaço de lixão. Pra plantar colher na roça, no pé de serra morar. É Dede Silva cantor! E aqui vai meu abraço pro meu amigo Bia. O homem do parque de vaquejada São José, em Tubimbal. Me deu saudade do meu tempo de criança. Quanta lembrança boa de se recordar. De um tempo bom que se passou ligeiro. Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar. De um tempo bom que se passou ligeiro. Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar. Meu Deus do céu, que saudade do sertão. Quanta lembrança tem uma aqui desse lugar. Tirava o bumbi e pia água de cacimba. Comia canjica e pinha milho verde e manguzá. Tirava o bumbi e pia água de cacimba. Comia canjica e pinha milho verde e manguzá. Oh, 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 me deu saudade do sertão. Oh, 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 sei que um dia vou voltar. Oh, 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 eu quero um pedaço de lixão. Pra plantar colina roça no pé de serra morar. Oh, 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 me deu saudade do sertão. Oh, 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 sei que um dia vou voltar. Oh, 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 eu quero um pedaço de lixão. Pra plantar colina roça no pé de serra morar. Alô, Clébio Locutu, meu patrão. É o Locutu das Vaquejadas. Isso é Dedé Silva, cantor. Fazendo forró de qualidade, forró de vaquejada pra galera dançar. E essa é minha grande canção que fala de amor. Morena, quando lembro do seu jeito, fico todo sabe, sento querendo te procurar. Você passou pela minha vida como água cristalina por um rio a desaguar. Lembra que eu sempre lhe dizia que o amor a gente rega todo dia. Mas você não recorna e vigia ou deixa o amor esmorecer. E agora não tem mais jeito, cada um vai pro seu lado. Vai viver a sua vida e eu a minha, isso é caso encerrado. E agora não tem mais jeito, cada um vai pro seu lado. Vai viver a sua vida e eu a minha, isso é caso encerrado. É Dedé Silva, cantor. Morena, quando lembro do seu jeito, fico todo satisfeito querendo te procurar. Você passou pela minha vida como água cristalina por um rio a desaguar. Lembra que eu sempre lhe dizia que o amor a gente rega todo dia. Mas você não recorna e vigia ou deixou o amor esmorecer. E agora não tem mais jeito, cada um vai pro seu lado. Vai viver a sua vida e eu a minha, isso é caso encerrado. E agora não tem mais jeito, cada um vai pro seu lado. Vai viver a sua vida e eu a minha, isso é caso encerrado. E o telefone para shows, 849-8882-5514. Vai trabalhando e conquistando, é Dedé Silva, cantor. E agora não tem mais jeito, cada um vai pro seu lado. No meu cavalo eu só boto o boi na faixa, meu hobby é festa de apartação. Sou conhecido no país inteiro, meu alazão é um campeão. Nas vaquejadas eu chego primeiro, copo de uísque e um litro na mão. E os amigos ficam comentando, chegou o Dedé, o ostentação. Mas não sou não, eu não sou não, o meu cavalo aqui é campeão. Derrubo o boi na faixa, eu ganho a fama. E o troféu vem pra minha mão. Mas não sou não, eu não sou não, o meu cavalo aqui é campeão. Derrubo o boi na faixa, eu ganho a fama. E o troféu vem pra minha mão. E aqui vai o meu abraço, para o paredão do leite. Alô, marvio, meu patrão. No meu cavalo eu só boto o boi na faixa, meu hobby é festa de apartação. Sou conhecido no país inteiro, meu alazão é um campeão. Nas vaquejadas eu chego primeiro, copo de uísque e um litro na mão. E os amigos ficam comentando, chegou o Dedé, o ostentação. Mas não sou não, eu não sou não, o meu cavalo aqui é campeão. Derrubo o boi na faixa, eu ganho a fama. E o troféu vem pra minha mão. Mas não sou não, eu não sou não, o meu cavalo aqui é campeão. Derrubo o boi na faixa, eu ganho a fama. E o troféu vem pra minha mão. Vai trabalhando com bastante humildade e fé em Deus. Chupa que é sucesso, é Dedé Silva, é cantor. É Dedé Silva, é cantor. É canção de vaquejada e essa é mais uma do meu amigo Dinão. E como eu vou trocar a vida do gado num apartamento? Deixar de ser vaqueiro nem por um momento. Se a minha paixão sempre foi derrubar, foi. E eu não vou largar o meu bar de esporas muda de endereço. Deixar o meu cavalo triste desse jeito. Lembrando que um dia já fui campeão. Se for pra largar, largo de você. E chegou no meio do caminho, não quis entender. Se for pra trocar, eu já abri mão. Mas não troco o amor pela pista por uma paixão. Já nasci vaqueiro e não posso mudar, te peço perdão. Não troco a vida do gado por causa de uma paixão. Já nasci vaqueiro e volto pra atorar na queda do boi. Comigo, a vaquejada é na frente e o amor vem depois. Vai trabalhando e conquistando. É Dede Silva, canto. JR Informática em Jantaíra. Alô meu amigo Júlio. E vem comigo. E como eu vou trocar a vida do gado num apartamento? Deixar de ser vaqueiro nem por um momento. Se a minha paixão sempre foi derrubar, foi. E eu não vou largar o meu bar de esporas muda de endereço. Deixar o meu cavalo triste desse jeito. Lembrando que um dia já fui campeão. Se for pra largar, largo de você. E chegou no meio do caminho, não quis entender. Se for pra trocar, eu já abri mão. Mas não troco o amor pela pista por uma paixão. Já nasci vaqueiro e não posso mudar, te peço perdão. Não troco a vida do gado por causa de uma paixão. Já nasci vaqueiro e boto pra torar na queda do boi. Comigo a vaquejada é na frente, o amor vem depois. Já nasci vaqueiro e não posso mudar, te peço perdão. Não troco a vida do gado por causa de uma paixão. Já nasci vaqueiro e boto pra torar na queda do boi. Comigo a vaqueiro e não posso mudar, te peço perdão. E o contato para show 84988825514 Vai trabalhando e conquistando! É Dedé Silva Cantor! Chegando mais um aqui é sucesso, é Dedé Silva Cantor! E o telefone para contato! 84988825514 Você fala por aí que não me ama mais, mas sabe tudo de mim nas redes sociais. Eu vejo você online logo de manhã, compartilhando o Face, vê meu Instagram. Olha lá no meu status, fala no WhatsApp, se isso não é querer mais então és minha fã. Mas eu estou em outra, deixei-me te amar, já estou com outra, te esqueci de vez. Não és mais nada minha, é só minha ex. Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear. Mas eu estou em outra, deixei-me te amar, já estou com outra, te esqueci de vez. Não és mais nada minha, é só minha ex. Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear. Paredinha dois irmãos, chupa minha pressão! Você fala por aí que não me ama mais, mas sabe tudo de mim nas redes sociais. Eu vejo você online logo de manhã, compartilhando o Face, vê meu Instagram. Olha lá no meu status, fala no WhatsApp, se isso não é querer mais então és minha fã. Mas eu estou em outra, deixei-me te amar, já estou com outra, te esqueci de vez. Não és mais nada minha, é só minha ex. Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear. Mas eu estou em outra, deixei-me te amar, já estou com outra, te esqueci de vez. Não és mais nada minha, é só minha ex. Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear. Saudade amarga bate forte no meu peito, que não tem dia e nem tem hora pra parar. Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro, de um amor passarinheiro que um dia quis me dar. Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro, do amor passarinheiro que um dia quis me dar. Ô saudade faz assim comigo não, ô saudade faz assim comigo não, ô saudade faz assim comigo não. Ô saudade faz assim comigo não, tu ativa minha memória, mas destrói meu coração. Saudade amarga bate forte no meu peito Que não tem dia e nem tem hora pra parar Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro De um amor passarinheiro que um dia quis me dar Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro De um amor passarinheiro que um dia quis me dar Oh saudade faz assim comigo não To ativa minha memória mas estroa meu coração Oh saudade faz assim comigo não Ô saudade, faz assim comigo não, ô saudade, faz assim comigo não Tu ativa minha memória, mas destrói meu coração E o contato para shows, 84988825514 E a Dede Silva cantou Pra ser vaqueiro tem que ter muita coragem, tem que ter habilidade pra botar o boi no chão Um bom vaqueiro de direita ou de esquerda com o seu batisteira, o melhor da região O bom vaqueiro, seu cavalo é selado, ele é o seu parceiro e o vaqueiro domador Entra na pista derrubando o boi no chão e a moçada aplaudindo, demonstrando seu valor Vaqueiro bom, vaqueiro novo, vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo, vaqueiro bom já tá na boca do povo Nas vaquejadas do sertão nordestino, o cavalo rouba a cena e o vaqueiro é o ator Esse vaqueiro que carrega a tradição das vaquejadas com carinho e com amor E por isso acompanhando esse rito eu também já fiz bonito cantando pelo Brasil Divulgando o esporte da vaquejada que eu falo com certeza é o mais bonito do país Vaqueiro bom, vaqueiro novo, vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo, vaqueiro bom já tá na boca do povo E o telefone para shows, 849-8882-5514 Eu amo a morena e o campo A Dede Silva cantou É forró de vaquejada É sucesso pra doçada curtir A vida urbana não ficou pra mim Eu gosto do silêncio, o cheiro do capim Do cheiro do campo, do fogão, a lenha Deitado no alpendre com minha morena No sertão e ela é meu coração Daqui eu não saio, eu não saio não Eu amo a morena e o campo Eu amo a morena e o campo Alô meu amigo Fernando do Paredão O homem da toca do forró A vida urbana não ficou pra mim Eu gosto do silêncio, eu gosto do silêncio, o cheiro do capim Do cheiro do campo, do fogão, do fogão, a lenha Eu amo a morena e o campo Eu amo a morena e o campo Chama que é sucesso É Dede Silva cantou E pense no forrózinho bom Porque lá é no escuro Em terra de cego Que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé Que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E essa é minha E do meu parceiro compositor Misa Hilton Almeida Eu saí de uma grande metrópole Pra conhecer cultura de interior Lá eu conheci uma menina linda Que eu pisquei o olho e ela se apaixonou Matou minha sede com água de cacimba Me alimentou com uma comida natural Lá casada em taipa Fogo, a lenha e faxina Se tratando de humildade Ela é mestrada E eu ainda sou bobral E pense no forrózinho bom Porque lá é no escuro Em terra de cego Que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé Que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E pense no forrózinho bom Porque lá é no escuro Em terra de cego Que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé Que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão Matou minha sede com água de cacimba Me alimentou com uma comida natural Lá casada em taipa Fogo, a lenha e faxina Se tratando de humildade Ela é mestrada E eu ainda sou bobral E pense no forrózinho bom Porque lá é no escuro Em terra de cego Que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé Que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E pense no forrózinho bom Porque lá é no escuro Em terra de cego Que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé Que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E essa é mais uma canção Dedicada com muito amor Para a vaca e ama apaixonada É Dedé Silva cantor Por te amar demais eu me tornei de menos Porque quem corre atrás é quem saiu perdendo Olhando pro passado que existia amor Hoje só resta lembrança que o tempo deixou É uma saudade grande que me apavora Quem sabe lá no fundo ainda existe outra hora Pra rejuntar os cacos cristal quebrou Quem vive de passado sofre de amor Por te amar demais eu me tornei de menos Porque quem corre atrás é quem saiu perdendo Olhando pro passado que existia amor Hoje só resta lembrança que o tempo deixou É uma saudade grande que me apavora Quem sabe lá no fundo ainda existe outra hora Pra rejuntar os cacos cristal quebrou Quem sabe lá no fundo ainda existe outra hora Quem vive de passado sofre de amor Oh, 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 oh Música